Morreu hoje de manhã em um acidente de moto na avenida Couto Magalhães, lá na Vila Mauá. Imagens, aí ó, já estão na tela, imagens de uma câmera de segurança registram o momento em que a moto de Daiane Paula da Costa Soares, de apenas 36 anos, bate em uma árvore no canteiro central da avenida. Daiane, infelizmente, morreu no local. A filha dela, de 16 anos, que estava na garupa, foi levada para o Gol. O estado dela é regular. A menina disse que a mãe estava levando ela para a escola. Segundo a polícia, a suspeita é que Daiane tentou desviar de um pedestre e acabou perdendo o controle da moto. O pedestre, que teria deficiência mental, também foi socorrido e encaminhado para o hospital. Os nossos sinceros sentimentos à família dessa motociclista.